Olá, aqui é a Angela do canal do tutorial e hoje eu vou mostrar para você como fazer vinhetas online grátis no Flixpress. O Flixpress é uma plataforma online para a criação de vídeos de todos os tipos, mas vai servir para nós hoje como um criador de vinhetas. Ele tem tanto modelos de vinhetas pagos como gratuitos. Então vamos lá, o site do Flixpress está aí embaixo na descrição. Se você ainda não está cadastrado é só clicar aqui para se registrar no site. Quando você logar no site, ele já vai carregar na página Automated Templates. E aqui na sidebar a gente vai clicar em Free Templates. O Flixpress oferece 9 templates gratuitos. E você pode colocar o cursor do mouse em cima de um modelo para visualizar como é que ele é. O modelo que eu usei no canal do tutorial é esse aqui, o Box Shuffle. Então eu vou mostrar como editar esse modelo. Clique em Next. É só marcar aqui e clicar em Customize Now. Esse modelo de vinheta que eu escolhi só usa uma imagem, mas tem outros modelos que usam mais de uma. Vamos clicar em Browse para carregar o logo do canal tutorial. E depois vamos clicar aqui em Upload. Agora a gente tem que cortar a imagem em uma proporção de 4 por 3. Depois clique em Next. Aqui a gente tem que arrastar a imagem carregada para esse espaço. E depois a gente pode inserir 3 frases curtas que tenham a ver com o conteúdo do nosso canal. No caso do canal tutorial eu vou escrever Video Aulas. Como fazer 3 pontinhos. E canal tutorial. Pronto. Vamos clicar aqui em Preview. E em Render Preview. Clique agora em View My Previews. Para ir para a página onde vamos fazer o download. E tem que esperar um pouquinho até renderizar a nossa vinheta. Clicando aqui a gente pode ver como ficou e se precisa mudar alguma coisa. E clicando em More Options você pode finalmente fazer o download da sua vinheta. Bom é isso aí pessoal. Essa foi a dica de hoje. Agora dá uma olhadinha nesse vídeo aqui onde eu dou 3 dicas simples para ter uma vinheta de sucesso. E principalmente para não acabar espantando seus visitantes. Se você ainda não é inscrito então se inscreva no canal tutorial agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima e tchau tchau.